No dia 1º de agosto, o auditório do prédio de administração do Centro Politécnico da UFPR foi palco para um debate público sobre o programa Futurice. Nesse auditório, absolutamente lotado, com todos os lugares ocupados, com todo mundo de pé, num momento de férias letivas da nossa universidade. O que mostra como o tema do debate sobre o Futurice, coisa que estamos nos propondo a fazer a fundo, é uma coisa que também é ansiada pela própria comunidade acadêmica da nossa Universidade Federal do Paraná. O Futurice é um novo programa desenvolvido pelo Ministério da Educação que propõe novas formas de captação de recursos para instituições federais de ensino. De acordo com o MEC, esse novo programa não deve interferir, tanto na autonomia administrativa quanto financeira das universidades públicas federais. Para quem já leu esse projeto de lei, certamente percebeu o seguinte, é um projeto de lei complexo, e eu vou ficar por aqui nos qualificativos. Complexos no sentido que você precisa de um olhar jurídico, sim, mas não só, olhar jurídico absolutamente não basta, tem que ter um olhar econômico, tem que ter um olhar daqueles que estão no sistema da ciência e tecnologia, tem que ter um olhar, claro, estratégico também do nosso sistema de ensino, das instituições federais de ensino superior, são muitos olhares. Nesse sentido é que ele é complexo. Para dar voz aos membros da comunidade acadêmica interna e externa, a Universidade Federal do Paraná abriu inscrições para que representantes de classe pudessem expor posicionamentos em relação ao projeto. A única coisa em que extensão é citada em todo esse projeto é de dar incentivo fiscal da lei Rouanet para projetos de pesquisa e extensão. Contando assim, em várias leituras, eu vislumbrei 19 irregularidades ou algumas incompatibilidades com leis. 19. Eu comecei a estudar o projeto com mais atenção e aí comecei a procurar a graduação. Eu tenho que falar que em nome dos cursos de graduação, comecei a procurar a graduação e não encontrei. E levei um susto. Mas cadê a graduação, o fortalecimento da graduação desse projeto? A gente sempre tem que lembrar de onde nós viemos e dos liberais antigos, como Milton Friedman, que dizia que uma política pública não pode ser avaliada unicamente pelas suas intenções e sim pelos seus resultados. O que ali está escondido é a verdade política, é o projeto político de um governo autoritário tentando mudar uma das instituições que são emblematicamente democráticas, a saber, a Universidade. Nessa sala estão presentes, nesse tempo, todos aqueles professores, técnicos e alunos que lutaram contra as reformas que aconteceram nos anos 90. Então, com esse mesmo vigor e com a mesma experiência que nós e vocês, nós temos isso, já passamos por isso, nós vamos ter que combater esse projeto. Não dá para ter o que estão se chamando aí de colaboracionismo propositivo. Não dá para pôr nada quando quem está do outro lado é mau caráter. Não tem como propor nada. O reitor ressaltou que essa foi apenas a primeira sessão de debate sobre o Futurice e que a UFPR deve se empenhar para chegar a um consenso antes de se posicionar institucionalmente. O que se trata, portanto, nesse momento é de conhecermos, de compreendermos a proposta do Futurice, que possamos refletir sobre ela, que possamos apresentar questões. Nesse primeiro momento foram apontadas correções e melhorias a se fazer no projeto de lei proposto pelo Ministério da Educação. Tivemos uma pluralidade imensa de vozes, uma pluralidade de lugares funcionais, professores, técnicos, de estudantes, de lugares ideológicos também, e dentro dessa pluralidade eu acho que se iluminou bastante sobre o conteúdo desse programa, os desafios que esse programa coloca para as universidades.